Eu estou com o trabalho. Antes de começar, eu quero só falar uma coisa. Agora eu fiquei até emocionado e feliz. Parece até que eu, a Duda e o Felipe fizemos discursos juntos. Muita coisa que eu vou falar e eles falaram. A Duda teve um pensamento de retornar uma fortuna também. A gente vai ver certas coincidências. Então, eu não achei que a gente estava pensando juntos, né? Vamos lá, para o início. Eu também vou fazer igual a você, Felipe. Mais lento. Senhora diretora pedagógica, professora Rosa Bozelli. Senhora diretora, professora Marcela Braga. Coordenadoras, professora Márcia Monten, Cláudia Valéria Schiavo. Demais companhia chinanguesa. Professores, senhores pais, familiares. Todos os presentes. Bom dia. Queridos alunos. Há três anos estávamos aqui, nesse mesmo lugar. Vocês se formando no Fundamental e eu, Paranímpio. Por isso, fui buscar o final do discurso de 2006 e dizia o seguinte. Mas, nesse momento, estou aqui para homenageá-los. E quero, então, na frente de todos, agradecer por esse ano maravilhoso. Dizer que vocês estão marcados para sempre nas páginas do livro da minha vida. Que já garantiram ingresso na estrada do meu coração. E que, principalmente, me deram muito orgulho por esse ano mais do que especial. E para que esse professor fique mais feliz, só posso desejar que, daqui a três anos, estejamos comemorando o fim dessa importante caminhada com o ensino básico. Aqui, novamente, nesse auditório, com a formatura do ensino médio. Né, gente? Esse desejo se realizou, né? Estamos aqui. Também já vi Júlia e Juliana, outros que estavam aqui no meu nome, no meu nome. Então, hoje, aqui, com a gente. Ao serem informados que seria Paranímpio dessa turma, resolvi pesquisar mais detalhadamente o significado da palavra e o termo Paranímpio, que tem origem na Grécia Antiga. Um pouquinho de história e não teve mais, né? E refere-se àqueles que eram responsáveis por acompanhar, tomar conta e proteger as línguas, semideusas e semideusas gregas. Passado o tempo, no Império Romano, na língua latina, o termo ganhou o significado de padrinho. A instituição acadêmica do Paranímpio, portanto, é uma antiga tradição universitária que nasceu com as primeiras universidades medievais. Mas, de acordo com esta tradição, cabe ao Paranímpio o dever, diante dos seus afiliados, de felicitá-los, acompanhá-los e protegê-los. Vou tentar, tá? Então, nessa condição de padrinho, venho dar minha última aula, meus últimos conselhos como professor. Empresados alunos da turma 3001, é com muita honra e orgulho que venham expressar a minha felicidade em ser o Paranímpio dessa turma. O que falar numa hora dessa, quando vocês encerram na etapa de suas vidas? O que falar para jovens que iniciarão a busca incessante de seus futuros? Por isso, refleti muito e resolvi falar sobre a vida. Há dez anos que leciono, e são exatamente esses dez anos que tornaram minha vida mais perfeita. Pois a felicidade se encontra em pequenos hábitos, se encontra numa família estruturada, um amor ao próximo. Mas, sem dúvida alguma, passa pela alegria de ter escolhido a profissão certa. Nessa certeza eu tenho. E tudo o que posso esperar, desejar, torcer, é para que vocês também encontrem a profissão certa. Só posso dizer que ser um educador é uma missão para poucos. O universo escolar é um encontro de várias ideologias, etnias, sonhos, desejos, incertezas, esperanças, enfim. É uma verdadeira torre de papel. E no meio de tudo estamos nós, alunos, professores, educadores, com as melhores intenções de realizarmos todos esses percursos. E sabem o que é melhor de tudo? Nesse universo, aprendemos a respeitar, nos tornarmos cidadãos. Aprendemos que existem diferenças, que todos podemos ter opiniões, que podemos nos ajudar, como também precisamos de nossa individualidade. Aprendemos a aprender, a conhecer, a termos cultura, a nos relacionarmos. Aprendemos, enfim, que é muito bom ter condições para desenvolvermos o nosso ser, o nosso intelecto. A cada ano que sou municipal, os rostos são diferentes, mas as expectativas são as mesmas. Será que eu vou conseguir? Podem ter certeza. Só depende de vocês, da sua força de vontade, da sua crença no seu potencial. Pois vocês se prepararam para esse momento, para esse novo desafio. É hora de refletir a importância da sua família no seu aprendizado. Uma oportunidade que seus pais lhe deram, pensando num futuro melhor para vocês. É hora de agradecer aos não sinceros, às preocupações exageradas. É hora de entender o quão importante é ter uma família. Amigos da vida, tenho certeza que verdadeiros cidadãos estão se formando hoje. Que vocês têm consciência do que são e do que podem fazer. Do que é certo ou errado. De como enfrentarão um mundo competitivo, onde os valores são fundamentais. Que vocês vivem num país democrático, onde a participação de vocês é fundamental. Acreditem que juntos podemos tentar melhorar nosso mundo. Pelo menos, façam sua parte. Lutem pelos seus ideais. Não fiquem de boca pra lado. Sejam firmes com suas opiniões, mas saibam aceitar a opinião alheia. Respeitem os mais velhos. Eles têm a sabedoria maior que a experiência da vida. Não sejam preconceituosos. Respeitem o próximo, pois a maior preciosidade da vida é vivermos em paz com nossa consciência. Como vem dizendo, escolha pra sempre. Os nossos melhores momentos acontecem aqui. As maiores amizades são conquistadas aqui. A saudade dos velhos tempos estão aqui. Então, olhem pro seu colega do lado, da frente, de trás, e fotografe na sua mente esse momento. Pois com certeza ele ficará pra eternidade. Posso ficar falando aqui pra sempre. Mas quero terminar agradecendo a vocês. Pela oportunidade de nos ter conhecido como alunos, mas principalmente como seres humanos. Como pessoas que têm dúvidas, que têm conflitos, que desejam conhecer o mundo, que buscaram a informação, o aprendizado, e que vão levar muitos deles com vocês. Obrigado por tornarem a minha vida um pouco melhor, pois é dentro de uma sala de aula, contando a história da humanidade, que me realiza através de seus olhares, de suas dúvidas e de seus anseios. Por isso, respeitosamente, termino dizendo muito obrigado, sentirei saudades, fiquem com Deus e sigam sempre em frente. Um beijo. Obrigado. Obrigado.